PSB, com a palavra o vereador Zé D'Ambros, da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, se puder dar um pouquinho mais de volume que eu... Olha, eu quero dizer para os senhores que o meu mandato, e sempre na minha vida, eu prezei pela franqueza. Isso foi quando eu era presidente do CPM das escolas, direção de clubes, enfim. E eu quero usar toda a minha franqueza em relação ao que aconteceu, o que aconteceu na nossa cidade com a Vizate. E eu não estou aqui para ressuscitar os guerretes, os guerras, porque, na verdade, a Câmara falhou não ter tirado ele antes. Não é isso. Então, eu quero dizer para os senhores que a metade dos horários na sexta-feira, o que o pioneiro colocou que foi grave, não foi grave, foi gravíssimo. Esse terrorismo, o que aconteceu em Caxias. Eu quero dizer o seguinte para os senhores, e lembrar, lembrar que nós, aqui nessa casa, nós fizemos muito já pela Vizate, isenção de CSQN, né, que a promessa é que baixaria 15 centavos. Nós também aprovamos a revogação da lei que assegurava professores e funcionários colegial com 50%. Então, 4 milhões para equilíbrio financeiro e ainda a empresa, né, falando por aí que talvez no sábado não teríamos, teríamos ônibus com horário de domingo e domingo não teríamos ônibus. Então, o seguinte, ó, retiramos também a questão de uma passagem por mês gratuita. Foi nessa casa, nós aprovamos. Foi o passeio livre, passou a ser 3 por ano. Na pandemia, é bom lembrar que a Secretaria de Trânsito ajudou muito a Vizate. O que nós tivemos de reclamações de agrupamento de linhas, o que nós tivemos de reclamações de um ônibus fazer pioneiro e pôr do sol, onde não era dessa forma, mas, infelizmente, todas essas medidas não tiveram impacto algum na redução da passagem, a prova que em maio passou de 4,65 para 4,75. Eu repito, o que aconteceu foi muito grave e nós precisamos construir juntos, nós precisamos construir juntos uma solução para o transporte coletivo. Se olharmos as fotos, os vídeos do que aconteceu sexta-feira, é um absurdo na nossa cidade. Não teve diálogo. E eu até me coloco no lugar do prefeito numa situação dessa. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Uma parte, vereador. Permite uma parte, vereador. Agora, nós não podemos... Uma parte, vereador. Nós não podemos... Uma parte, vereador. Nós não podemos que isso aconteça, que isso se repita novamente, cruzarem os braços, e aí a Prefeitura ir lá e fazer mais um aporte. Uma atitude irresponsável. Eu quero lembrar que em abril, logo, logo eu vou conceder os aportes. Em abril, eu fiz uma indicação para que a FAS comprasse passagens para as famílias com baixa renda. Aumentar a questão social. Vejam bem. Vejam bem. 4 milhões, dá 842 mil passagens. Isso dá 30 mil passagens a mais por dia. Mas vamos dizer que não se comprasse 30, mas comprasse menos, mas que se usasse mais recursos para comprar passagens. E não dar o dinheiro para a Vizade. Então, foi depositado, então, 1 milhão e 400 para o combustível, 2 milhões e 600 para o décimo terceiro. Não, ninguém está falando mal do que os servidores atendem mal da Vizade. Ninguém está falando que ela não paga salário. Não é nada disso. Agora, quando assinaram o contrato, nós já estávamos na pandemia. Então, não pode se tornar tão fácil assim as questões. Nós precisamos ser responsáveis e construir juntos. E é por isso que hoje, como eu tenho audiência com o prefeito, eu vou conversar sobre essas questões também. Mas eu quero dizer que nós estamos elaborando um pedido de informações. Por quê? Até para entender por que os 4 milhões e por que não passou pela Câmara. E isso vai ajudar. Isso vai ajudar nós a construirmos juntos uma saída. Porque não é possível o que aconteceu no final de semana. Os vídeos, as fotos, as pessoas chamando o vereador lá, vem aqui no Vila IP, vem aqui na frente do UBS, vão brigar, vai dar problema. Então, eu não estou questionando o prefeito, nem o secretário que trabalha muito bem. Mas não é possível que a empresa que venceu a licitação em maio, deixe os usuários nessa situação. Quem pediu a parte? Nobre colega. Vereador D'Ambrosio, eu fiquei indignado com a atitude da Vizate, com certeza. Todos nós ficamos com a atitude irresponsável, digamos assim, criminosa no sentido do dano que causou. Só que nós temos que lembrar, e eu quero lembrar aqui, que está judicializado a recuperação do equilíbrio financeiro do governo Guerra. Vai ser discutido também na Justiça o reequilíbrio financeiro do governo Cassina e o vice-fresso, que é do seu partido. E o que foi feito agora não foi um aporte financeiro. Foi um equilíbrio relacionado ao econômico-financeiro da empresa. Consta no contrato. Consta no contrato. Não foi aporte. Por isso que não há necessidade, não foi necessário passar pela Câmara. Então, eu só queria deixar claro isso. Agora, me somo a tua posição no sentido de dizer que o assunto transporte coletivo é um assunto que nós, vereadores, temos que participar e tentar resolver. O prefeito tentou, durante a pandemia, o ano passado, o prefeito Cassina, agora o prefeito Adiló, achar todas as maneiras para evitar, não, evidentemente, a redução do valor da passagem de R$ 475, mas está fazendo todos os esforços para que esse valor da passagem não aumente. É um problema nacional. Todas as empresas que fazem transporte público, todas as prefeituras de grande porte, a nível de Caxias do Sul, Porto Alegre, Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande e tantos outros, estão encontrando dificuldade com o transporte coletivo em função do aumento, especialmente, do combustível, que não tem como. Sim, nós compreendemos. Uma empresa, uma empresa, qualquer empresa está sofrendo o aumento, o aumento do combustível repercute em todos os setores da economia. E o transporte coletivo é um dos mais afetados. Nossa. Mas o prefeito está tomando todas as atitudes para que haja um equilíbrio, que haja uma solução. E, evidentemente, que eu ratifico aquilo que disse no início. A atitude da Vizat, na quinta-feira, foi deplorável e não pode mais acontecer. Obrigado. Era isso. Nós sabemos que tem duas ações correndo frouxa por aí, né? E nós sabemos. 2010, 2016, em torno de 20 milhões, depois tem mais outro, 2017. Aliás, quando a empresa foi aceita, deveria ter retirado essas ações. Então, nobre colega, nós precisamos construir juntos. Se não, logo adiante, logo adiante nós vamos ter problemas de novo. Mais alguém? Eu acho que mais uma pessoa dá. Mais um colega. Então, nós estamos. Eu reitero que nós precisamos... Uma parte, vereador. Pois não, então. Obrigado pela parte, vereador D'Ambró. Só para não perder o gancho de você trazer esse assunto importante. Mas eu não quero defender nem a prefeitura, nem a empresa. A gente precisa trabalhar sério para garantir o transporte, garantir o transporte do trabalhador, das pessoas que mais precisam. E a questão que as pessoas precisam entender é que esse não é um subsídio, não é algo que ali na frente vai baixar tarifa ou não. Então, esse é uma diferença, é uma perda prevista em contrato, que até novembro a empresa, o contrato, ele previa um transporte de 2,9 milhões de passageiros. E bateu, exatamente nessa semana, 1,5 milhão. Essa diferença é a principal causa e o valor do diesel no que a empresa está cobrando aí da prefeitura. Só que deviam ter feito esse diálogo antes e não deixar a população na mão. Então, a gente precisa agilizar o diálogo, a conversa, para nem cair a culpa na empresa e nem na prefeitura e sobrar aqui para esta casa. Obrigado. Nós precisamos rever as planilhas. Como é que era a planilha em maio? Como é que está agora? Hoje, a previsão é 120 mil, está andando 100 mil por dia. O que precisa para a nossa cidade? E nós precisamos ser responsáveis e todos, executivo, legislativo, sociedade, resolver essa questão do transporte coletivo. Agora, não dessa forma, prejudicando os nossos municípios. Obrigado. Uma declaração de líder à bancada do PT. Em declaração de líder à bancada do PT, com a palavra a vereadora Denise Pessoa, da tribuna.